A escolha, Noites de Tormenta, A Última Música, Um Amor para Recordar, Um Porto Seguro, Guardião, Casamento, Uma Curva na Estrada e Uma Longa Jornada. O que uma pessoa que tem nove livros de Nicholas Sparks tem pra dizer sobre não ler mais Nicholas Sparks? Vem comigo, véi! Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou contar pra vocês uma história um pouco curiosa sobre eu e os livros do Nicholas Sparks. Bom, quando eu tinha uns 19 anos mais ou menos, eu comecei a ler e a realmente me tornar leitora e a gostar de ler livros grandes, né? Digamos assim, ler Harry Potter, ler Crepúsculo e logo depois dessas duas sagas que na época estavam no auge, eu resolvi que eu ia ler Querido John, do Nicholas Sparks. E foi bem na época do lançamento do filme, foi aquela febre, todo mundo tava lendo Querido John. Eu li Querido John, eu chorei litros com Querido John, eu falei que eu nunca mais ler aquele livro na minha vida, porque me dilacerou, tal, 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 tal. Acho que muitos de vocês passaram por isso. Enfim, depois disso eu comecei a simplesmente comprar todos os livros do Nicholas Sparks que eu via na minha vida. Porque eu mostrei esses nove pra vocês, mas eu tinha muito mais. Eu tinha O Melhor de Mim, que eu lembro que eu tinha, eu tinha O Milagre, eu tinha O Diário de uma Paixão. É que com o passar dos anos, eu acabei ou doando pra biblioteca, ou dando de presente pra alguém, porque eu realmente sabia que não seriam livros que eu leria novamente. Por quê? Gente, eu acho que o motivo maior de tudo foi enjoo mesmo, sabe? Eu li tanto o Nicholas Sparks, seguidamente, todos os livros, várias vezes, que eu acho que eu criei uma... Em algum momento da leitura, eu acabei criando uma resistência e eu não conseguia mais. Não conseguia mais ler. Uma carga dramática muito grande, uma carga romântica muito grande, eu acho que acabou esgotando um pouco da minha energia pra esse tipo de leitura. Eu lembro que teve um livro, A Última Música, foi o livro que eu mais chorei na minha vida. Justamente porque mostrava um ponto do Nicholas Sparks, né? Que é um pouco desconhecido, que é justamente essa parte familiar, não só romântica das histórias, né? Então, o convívio familiar da protagonista, que eu não vou nem lembrar o nome, e... Mole? Bom, não sei, não lembro. Com o pai, e todo o drama e a construção daquela história até o fim, eu lembro que eu cheguei muito. Eu lembro até hoje da cena, eu tomo no meu quarto de madrugada, obviamente, né? Lendo o final do livro e, tipo, só mais um capítulo, só mais um capítulo, nunca chegava no final do capítulo. E eu li o livro inteiro e eu chorava de solçar, sabe? Doeu, aquilo doeu muito fundo em mim. Outro livro também que eu gostei muito na época, mas que eu não leria hoje é O Guardião, por causa do cachorro. Porque, assim, todo livro do Nicholas Sparks, ele tem algum elemento um pouco novo, né? Ou é um familiar, ou é a continuação de um livro que você nem sabia que existia, que é o caso do A Primeira Vista e o Milagre. Ali, A Primeira Vista também, que não tá aqui, acho que eu dei pra alguém, sei lá. Ou então, O Casamento, que é a continuação de Diário de uma Paixão, e você nem sabe até você começar a ler e ver o nome dos personagens aparecendo. Acho que é meio fantasioso o lance do casamento também, que o Noam começa a conversar com um... é um cisne? Acho que é um cisne. Bom, enfim. Todas as histórias do Nicholas Sparks tiveram um lugar no meu coração por muitos anos. Eu acho que faz uns cinco anos que eu não leio nenhum livro dele. Não sei, nem procuro saber sobre os lançamentos, porque eu realmente não tenho vontade. Eu acho que aquela fórmula que ele tem, já muito fechada, de sempre ter uma tragédia, alguma coisa que envolve alguém morrer de forma trágica, ou o protagonista sofrer horrores por causa de um grande amor, e no final dá tudo errado. Isso eram coisas que sempre me machucavam muito durante a leitura, sabe? Que não que eu precise que todos os livros tenham finais felizes. Não, não é isso. Mas, eu acho que ler seguidamente tantos dramas, assim, com tantas histórias trágicas, assim, acabaram me impactando de uma forma não muito positiva. Tanto que até hoje eu tenho um pouquinho de receio de ler romances. São poucos os autores que eu leio romances sem precisar ler a sinopse, porque eu sei que eu vou gostar, como, por exemplo, o Saradio. Mas, quando eu vejo que é um romance, ou que alguma editora manda de parceria, ou até mesmo parceria com autores nacionais, eu acabo... eu sempre lembro do Nicholas Sparks, eu sempre lembro desses sentimentos que eu tinha de sofrimento, de sempre vai dar errado, sempre alguém vai morrer, sempre vai ter um acidente trágico. Eu sempre senti demais, né, os personagens, porque a gente, querendo ou não, a gente espera por um final feliz. A gente espera que o casal fique junto e tal. E isso raramente acontecia com o Nicholas Sparks. Então, eu acho que foi mais ou menos isso, sabe? Não foi que eu deixei de gostar da escrita dele, não foi que eu deixei de gostar do autor, não foi que eu deixei de gostar das histórias. Eu acho que eu saturei. Foi muitas histórias seguidas, repetidas, porque eu reli uma para recordar, eu reli Diário de uma Paixão, eu reli a Escolha. A Escolha é o meu livro favorito dele até hoje, justamente porque tem um final feliz. Eu acho que isso acabou impactando na minha escolha de melhor livro dele. Vocês podem até ver mesmo, gente, que não tem resenha dos livros dele aqui no canal. Não é nada pessoal também. É só que faz muito tempo que eu li, eu nem lembro as histórias direito, ou não de personagem, ou algum detalhe que realmente precisa ter em resenha, né? Então, eu nunca gravei um vídeo aqui. Algumas resenhas mais antigas do blog ainda tem. Acho que tem uma longa jornada, eu acho que tem lá no blog, o Guardião também. Foram os dois últimos livros que eu li dele. Eu lembro que eu comprei os dois juntos, eles vieram, eu li, e depois disso eu não li mais nenhum. Eu nem fiquei sabendo dos lançamentos. Então, tem no blog esses dois, mas mesmo assim são resenhas muito antigas, que eu já até mudei o jeito de escrever e tal. Então, você, provavelmente, a pessoa que pede Nicholas Sparks, né? Que comenta comigo, provavelmente vocês não vão ver livros dele aqui no canal, nem no blog. Porque eu não vou ler de novos que eu já li, e eu não tenho interesse em ler os novos. Inclusive, eu não sei se é porque eu não tô buscando saber, ou se realmente ele parou de fazer aquele sucesso extraordinário que ele fez há uns 5, 8 anos atrás. Mas eu também não tenho visto ninguém postar sobre lançamentos do Nicholas Sparks, ou editora, eu não sei nem que editora tá saindo dos lançamentos dele, se está saindo no Brasil. Então, é isso, gente. Não é nada contra a pessoa do Nicholas Sparks, não é nada contra as histórias em si mesmo, assim. Eu gostei na época que eu li, eu gostei bastante. Só não tenho mais aquela veia romântica, eu acho, sei lá, de ficar lendo aquelas tragédias e aqueles dramas pesados sobre romance e histórias que acabam te machucando, sabe? Te deixando pra baixo, ou então, que você pensa assim, nossa, nenhum livro tá tendo um final feliz que já vai virar real. Sabe umas coisas assim? Mais ou menos. Bom, gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado, não me julguem, não me critiquem. Como que é a sua relação com o Nicholas Sparks? Conta aqui nos comentários pra mim. Não digo pra você que vocês vão me convencer a voltar a ler, porque eu acho muito difícil, já passou muito tempo, né? E eu realmente não tenho vontade nenhuma. É como se eu nunca tivesse lido e não tivesse curiosidade nenhuma, sabe? Não é um autor que eu falo assim, nossa, mas eu já li tanto que eu preciso saber o que ele tá escrevendo agora? Não tenho esse sentimento. Bem, ah, galera, não esquece de participar do sorteio. A gente tá faltando um pouquinho mais de 700 inscritos, tá? Então chama aqueles amigos, rapidinho a gente consegue essa galera. Já conseguimos mais de 2 mil, né? Então rapidinho a gente consegue 700. Tá crescendo a cada dia, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? Então não esquece de participar e nem de chamar os seus amigos pra participar também, tá bom? Dá aquele joinha, se inscreve no canal e volta aqui na semana que vem, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!